Sensacional! Agora, gente, tô vendo aqui que chegou uma hora muito especial, porque quando a gente tava fazendo, vou até agora ir pro meu lugar lá de conversa, quando a gente tava fazendo muito os nomes dos seminários, palestrantes, enfim, uma das pessoas que já estavam rodando pra gente, que a gente tava pensando muito, era essa mulher incrível, que é a Maria Homem. A palestra que a gente achou que tinha a cara dela e tinha tudo a ver é emoção, parentalidade fora do controle. Muito do que a gente tava falando até com a Mia aqui, né, do Raifo, né, dessas coisas brincando, mas é muito isso. Como é que é perder o controle? O que é ser criança em pleno século XXI? Gente, não tá sendo fácil também ser criança agora. Em meio a tanto imediatismo, frustrações, pandemia, é muito assunto. Pra vocês terem uma noção, teve uma pesquisa que saiu que as crianças começaram a ler mais notícias. As próprias crianças, ou seja, a informação, numa hora que ela devia estar muito focada aí também em brincar, e de repente chega um medo aí de viver numa pandemia. Como é que a criança também lida com tudo isso? E a importância de sermos pais seguros pra identificar como criar os filhos com autoestima e autoconfiança, que são duas coisas muito diferentes. Ela já tá aqui na minha tela, o psicanalista e professora da FAAP, e no núcleo de diversitas da USP, com pós-graduação em Paris e autora de No Limear do Silêncio e da Letra, traços da autoria em Clarice Lispector, que é a Maria Homem. Maria, você não está me vendo, mas eu estou te vendo linda, maravilhosa, daí da sua casa. Bem-vinda ao nono seminário da Pais e Filhos. Oi, tudo bem? Tudo bem. Maria, seja bem-vinda. A gente já começou aqui desde as 11 horas da manhã, fazendo uma transmissão muito louca. A gente fica oito horas ao vivo, viu? E agora chegou a... Coragem. Coragem. Mas é só depois que a gente tem a ideia, que a gente fala. Gente, a gente foi bem louco, mas tá dando certo. Graças a Deus. Maria, seja bem-vinda ao seminário. Antes de você começar a sua palestra, eu queria muito te fazer uma pergunta, que é... O que é felicidade pra você? É pra responder agora já? Não, vamos combinar o seguinte? Faz a sua palestra e aí no final, depois que você concretizar, você me fala. Tá bom, tá bom. Acho que tem mais... Funciona mais no timing, porque esse título, né? Parentalidade fora do controle, eu prefiro deixar a felicidade pro final, você não acha? Você que manda, porque essa hora é sua. Você que manda. Agora eu fico quieta e é com você. Boa sorte. Tem milhares de pessoas te assistindo. Bom, entrega tudo que a gente tá postando em você, que você é maravilhosa. Maravilhosa. Pode partir, então? Pode partir, com você. Então tá joia. Bom, boa tarde. Pelo convite. É um prazer falar desse tema tão importante e, de certa forma, tão urgente. E, assim, eu vou começar com uma retomada do Freud, né? De uma frase só pra dizer do tamanho do nosso desafio agora, pra discutir parentalidade fora do controle. Que é o seguinte, o Freud vai retomar um autor clássico que dizia que havia duas missões impossíveis. Governar e educar. Então, realmente, a gente governar pessoas, né? Organizar seres humanos é praticamente uma missão impossível. Assim como formar e educar pessoas. E aí o Freud ajuntou uma terceira tarefa dificílima, pra não dizer impossível, nessa dupla, que é analisar. Então, o Freud usou, nesse sentido, né? Essa tríade das coisas que a gente faz, faz, faz. E, de alguma maneira, é quase um trabalho que joga com esse impossível, né? Então, eu queria abrir com isso. Eu sei que eu fui convidada a falar sobre educar e as relações pais e filhos. Como escutar o sofrimento das crianças de vários tipos, as muito pequenas e a coisa erriqueta, impossível e fora do controle. As médias, aprendendo a sentar e poder aprender pela distância, pelo computador, online. E as grandes, né? A adolescência, agora, na quarentena. Então, como é que a gente vai lidar com todas essas camadas tão heterogêneas de formas de sofrimento, né? E já abri dizendo que, praticamente, a gente está lidando com o impossível. Então, é isso. Isso daqui era o que eu queria colocar como prólogo da discussão, para a gente ter em mente. E ampliar, agora, a conversa ponto por ponto. Porque, aí, eu quero usar essa ideia de emoção e vou voltar num outro desafio fundamental, que, no ocidente, ele tem 3 mil anos, ou seja, não é fácil, e que é essa dicotomia logos e patos, né? Razão e emoção. A gente não sabe exatamente como combinar isso, como casar, como fazer de uma maneira que a gente exerça o melhor de si mesmo. A gente saiba ter as sensibilidades, saiba deixar escoar o afeto, saiba ter amor, eventualmente ódio, por que não? Medo, irritação, a raiva que faz produzir, enfim. Como a gente não se violenta e vive o afeto, mas, ao mesmo tempo, não se é dominado por ele, né? Ele entra como motor da ação e motor do pensamento, para a gente conseguir equilibrar esse tripé igualmente complexo, que é pensamento, emoção, afeto e ação. Como é que logos e patos e ato, né? Como é que a gente faz a praxis. Esse é o desafio de qualquer pai, mãe, família, na verdade, é... Se a gente souber isso, se a gente conseguir desatar esse nó, nossa, aí talvez a gente faça polis, né? Faça política, faça cidade, faça governo, faça escola, faça qualquer instituição humana, né? Mas, enfim, então, assim, isto posto, colocando esse campo, esse é o desenho do campo, né? Onde eu queria navegar hoje. Eu queria chegar no primeiro... Eu vou abrir, eu vou abrir todos os termos da conversa, né? Emoção, essa breve introdução, parentalidade fora do controle. Então, o primeiro conceito, que é bem interessante, que aqui já está ultramoderno, ele é um conceito tão atual, né? Parentalidade. Então, eu queria começar por aí. O que é parentalidade? A gente está muito habituado a falar de maternidade e paternidade. E, claro, hoje em dia, né? Vai para parents e vai para os pais. Então, é como hoje ser pai e mãe e viver esse laço parental com o outro. Que exerce o quê? Exerce função, tanto paterna quanto materna, independentemente de gênero. Isso é algo inédito. Isso é algo profundamente contemporâneo, ele é pós-moderno. E aí, a gente precisa voltar na modernidade, justamente, que foi construindo um novo lugar possível da gente lidar com o outro que estava em formação. Então, como é que era antes disso? Como é que era, enfim, a gente sabe a lógica pré-moderna e ir lá para os antigos, antiguidade clássica ou no medieval, a gente tinha os seres mais jovens, eles não eram nem propriamente, eram crianças, mas não eram propriamente o que a gente entende hoje por criança. Então, eu queria voltar nessa ideia. A criança, ela era um mini-adulto. Todas as pesquisas hoje, que começaram, sobretudo, no século XIX e estouraram no XX, começaram a rastrear o nascimento da infância. Então, como a gente já está debatendo há algum tempo, a infância, ela é uma invenção moderna. Foi só na modernidade que a gente se deu conta que é muito diferente estar no mundo, numa sensibilidade, num corpo, num intelecto e num afeto, desse ser em formação. Então, hoje, a gente define isso, né? O ECA, ele vai colocar justamente isso. De 0 a 13, de 13 a 18, a gente está em processo de formação. A psicanálise vem, na virada do 19 para o 20, para coroar essa ideia e, de alguma forma, para instaurar essa virada epistêmica e dizer, justamente, somos seres em constituição. Chama a constituição subjetiva. Um sujeito que está se descobrindo, se formando, isso é a vivência da infância. Isso é infantil. Então, faz só uns 300, 400 anos que a gente dá um berço para isso. A gente possibilita um território. Um território possível para as crianças poderem simplesmente existir. Existir, sem aprender imediatamente como é falar, comer e trabalhar. Porque, vamos dizer, no século X, o que é que você tem? Você tem um aprendiz de adulto. Então, ele tem sete anos, ele sai da casa dos pais e ele vai aprender o ofício, normalmente, junto com a família e a tradição. Ele é filho de ferreiro e ele vai treinar e aprender como é a prática que vai colocá-lo num lugar de filiação. Ouve bem, com sete anos, você vai repetir os passos do outro, da alteridade que está aqui, próximo a você, e vai fazer a linhagem. Seja um ferreiro, seja aquele que vai começar a fazer uma cerâmica, que está fazendo vidro ou que está aprendendo a ser rei. De qualquer maneira, o pequeno príncipe, ele logo vai virar um príncipe. Tanto que a gente tem, na representação iconográfica, a gente tem figuras de príncipes crianças. E a gente tem no Brasil, na nossa história, Dom Pedro II, que está aprendendo a ocupar a maioridade. Então, tem tutores e tem aquela junta que governa pelo imperador, que sobe ao trono criança e vai tomando o poder adolescente. Então, essa é uma ideia que está muito arraigada em algumas culturas ainda, mas que a modernidade diz, não, ele pode brincar. A criança pode simplesmente fazer o playing, o jogo. Ele pode exercer uma outra realidade de vida que não tem nada a ver com um aprendiz de adulto. Então, a gente inventa a infância. Qual é o problema? E por que isso tem tudo a ver com o nosso tema? Porque a gente projeta na infância, Então, já que é um espaço de simplesmente ser, estar e brincar, a gente projeta um mundo idealizado. A gente começa a inventar um território de um ideal de entretenimento, de diversão, de não sofrimento, de alegria, de pureza, que nunca existiu. Só agora. Só há alguns poucos séculos. É que a gente hipertrofia essa imagem lúdica, essa imagem mágica. É a magia da infância. Então, a gente não quer incomodar isso. A gente não quer macular. A gente sofre muito de ver uma criança sofrendo. A gente sofre mais ainda, e a gente se internece, se é uma criança que está doente, que está violentada, que está abandonada, com fome. A gente tem imagens canônicas, a gente poderia projetar, mas, enfim, aquela foto, Sebastião Salgado, aquela menina, os refugiados, a gente não casa muito bem com a nossa mente moderna o sofrimento na infância. É como se ele fosse mais atroz, como se ele fosse mais cruel. E é muito curioso. Por quê? Porque as crianças sempre sofreram e sempre morreram muito e adoeceram muito. E só no século XX a gente consegue baixar, sobretudo com antibiótico e com água encanada, enfim, com cuidados e com a lógica sanitarista do 20, do 19 para o 20, que a gente consegue derrubar essa alta taxa de mortalidade infantil. Então, por que eu estou trazendo isso? Para a gente lembrar essa diferença muito importante entre o real e o ideal. e como que a modernidade constrói esse campo hiper-idealizado de uma era em que você seria feliz, em que você estaria em comunhão com o outro. Onde começa esse romance? Onde começa essa aura romântica? No grande ideal de completude na barriga da mãe. Como se está no útero, fosse dois em um, aquela tampa e a panela, aquela ideia de felicidade, o que a gente faz da gravidez? Gestação, parto e puerpério. Inúmeras imagens de felicidade, de alegria, de amamentação, que graça divina, que momento sagrado. Enfim, a gente sabe quanto isso é muito mais complexo do que a gente imaginarizava. É só entrar na vivência que a gente se depara como assim? Como assim é tão angustiante ansiedade, tristeza, baby blue, não consigo dormir, não consigo comer, não como muito, como pouco, corpo, outro, sexo, horário, enfim. Então, o tempo todo, o contemporâneo, ele vai desencaixando desses ideais de infância e de constituição de uma infância ultra feliz, mágica, no interior de uma família nuclear, digamos que é uma invenção moderna também, que estaria, vamos dizer, fazendo o aconchego, o recorte dessa figura que Freud chamou Sua Majestade, o bebê. Então, você vê como a gente tem que caminhar bastante ainda para conseguir pôr em xeque. Eu acho que hoje eu queria convidar todo mundo aqui para se permitir, para ousar levemente colocar em questão esse lugar sacrosanto dessa majestade e a gente se interrogar o quanto a gente não cede da nossa vida, da nossa subjetividade, do nosso desejo, do nosso tempo, do nosso dinheiro, do nosso ser em prol de girar em torno desse núcleo que seria o filho. Então, a gente está colocando e projetando no interior disso uma idealização que ela de certa forma alimenta o nosso narcisismo e dialetiza com o narcisismo da criança. Só que isso traz problema. Por que que traz problema? Porque a realidade não é tão doce assim. A realidade é um pouco complexa. Isso é um ponto que vamos guardar. Outro ponto. Como é que é que tem acontecido na prática quais seres estão exercendo essa parentalidade de certa forma idealizada e realisticamente fissurada? Como é que isso acontece? Outra questão que eu tinha tocado aqui no começo que é o gênero. Então, qual era o lugar que fazia basicamente a tarefa, a função social dividida por gênero no interior da casa? Uma perna. quem exerce prioritariamente a parentalidade? O materno. Tanto que, por isso que eu digo, esse conceito ele é vanguarda. Quem cuida dos filhos? Isso é uma história clássica, a gente conhece, então vou ser bem breve, né? A mãe é a rainha do lar. Bom, se for bela, recatada e do lar, melhor ainda, né? Se for jovem e pura e virgem, enfim, toda essa discussão sobre os papéis sociais, os lugares do materno, do feminino, que é uma outra discussão. Mas, enfim, esse lugar da mãe, da mulher, no interior do espaço privado, tendo o domínio da casa e sobre a prole, essa é uma ideia que vai se dividir com o homem provedor e espaço público que ganha o dinheiro e que tem o poder, né? Uma tradição patriarcal que está aqui, poder parental, que hoje chama poder familiar, inclusive na lei, né? Pátrio poder que estava aqui. Então, o homem que governa a família, a mulher que está aqui e os filhos, que aí os filhos vão crescendo e os filhos homens também governam essa mãe. de alguma maneira, essa mesma modernidade que constrói essa divisão público-privado masculino-feminino, ela também paradoxalmente vai construindo, né? O iluminismo alfcleron, a ideia que todos somos iguais perante a lei, então, homens e mulheres teriam mesmos direitos e mesmos deveres, inclusive perante a prole. E isso é século XX e sobretudo século XXI e sobretudo essa quarentena. Porque o que está em discussão, como é que a gente vai ser pai e mãe juntos? Como é que a gente vai dar banho junto, trocar fralda junto, fazer a comida, alimentar essa cria, levar na escola? Quem é que tem a carreira mais promissora? Quem é que coloca o dinheiro em casa? Quem ganha o quê? E quem é que vai partilhar essa sociedade do domus, do lar, da casa, né? A empresa doméstica desse domus, ela é uma empresa que está muito desigual para as mulheres, porque elas carregam o piano e ainda trabalham fora e ganham dinheiro para comprar o piano. Então, aí a gente tem várias questões que a gente pode abrir para o debate, mas eu queria só marcar aqui que mesmo o termo parentalidade, por mais interessante e contemporâneo que ele seja, ele ainda na prática ele está merecendo questões também, porque a parentalidade ela está bem dividida, ou ela está sobrecarregando ainda e sobretudo as mulheres, que às vezes, muitas vezes, nesse Brasil de meu Deus, ou no momento sem deuses, talvez, nesse momento o Brasil é um grande matriarcado, um grande matriarcado, porque a gente tem inúmeras famílias onde a parentalidade ela é da mãe solo, é só com as mulheres, ou porque os pais nunca tiveram, acho que a estatística diz 5% das crianças no Brasil não tem registro do nome do pai, mas uma grande quantidade tem o nome e só, mais uma grande quantidade tem o nome uma pensão alimentícia e só, outros tem um nome, um dinheiro, alguma presença, mas muito pequena, e ainda quando a gente tem essa divisão partilhada na casa, ainda assim, como se exerce essa coparentalidade, é esse conceito que eu queria trazer, é uma coparentalidade, como é que a gente faz isso? A gente divide? A gente transita igualmente, confortavelmente aqui? Ou não? Assim, quem é que pensa no jantar? Quem pensa na louça? Quem pensa se tiver capacidade, agora está um pouco complexo, mas quem pensa na ajuda? quem paga? Quem contrata? Quem orienta? Quem vai treinar um staff possível? Quem sabe onde está guardado o pano, a fronha, a louça, que dia que vem tal pessoa aqui? Isso tudo trabalha com aquela carga mental, né? Emotional labor, um conceito que foi sendo cifrado há pouquíssimo tempo pelos, por teóricos americanos, que a gente está traduzindo aqui como trabalho mental, trabalho emocional, carga mental. É uma carga subjetiva extra que está no interior do exercício da parentalidade. Como é que a gente, na prática, então, agora para, né, chegar na terceira parte aqui da conversa e entrar no cerne da nossa discussão, abordar nosso tema, como é que a gente vai operar essa parentalidade, essa coparentalidade, junto com o outro, que a gente que gostaria que fosse a forma mais equitativa possível, como é que a gente vai exercer isso diante de uma infância que a gente tem basicamente uma relação que é de idealização. Uma infância com a qual a gente se relaciona de uma forma profundamente narcísica. Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem um outro ponto importante para avançar a conversa, que é o seguinte, como é que a gente controla o outro? Ou não controla? Ou perde o controle? perde o controle da situação, a gente tem essa expressão, a situação saiu do controle, e a gente se descontrola. Como é que é isso? Aí a gente vai para esse terceiro ponto importante, que é o seguinte, como é que era a, vamos dizer, a epistêmica, a concepção geral de controle do outro? como é que a gente faz para educar? Como é que é a visão de mundo que me permite ordenar aqui o caos? Palavra-chave, palavra importante, antiga, disciplina. Uma palavra ainda muito marcada hoje, mas a gente tinha uma lógica que ela usa, todos esses termos, disciplina, controle, autoridade, esse era o grande tripé, sobretudo do século 18, 19, lembra, a educação, a vara, né, a palmatória, o castigo corporal, a palmada, estou falando de duas grandes instituições educatórias, a família e a escola. então, a gente tinha qual praxis, qual lógica, enquadrar, tem o sistema, tem a ordenação, tem as categorias subdivididas nos dois grandes grupos, certo e errado, tem as normas, né, a tábua da lei, e aí a gente vai operar as nossas ações com esse fio, o fio discriminatório, certo, prêmio, errado, castigo, crime, castigo, boa ação, premiação, essa divisão, né, se eu estou citando aqui o romance do Dostoiévski, não é por acaso, né, que é um clássico do século 19, e a gente tem aqui o progresso, a evolução, a ideia de bem, bem viver, bem fazer, cidadão do bem, que é premiado, né, então, vocês estão reconhecendo um pouco essa dicotomia, essa cosmovisão dicotômica, dualista, que vai fazer a gente separar as ações, né, o bem e o mal, e a recompensa ou a punição, tá vendo que tem uma tradição transcendental, uma tradição transcendental, que quando você age bem, você é bem reconhecido por isso, e você ganha o reino dos céus, e se, pelo contrário, você peca, você vai ganhar o purgatório, o inferno, enfim, essa é uma tradição transcendental que veio fundar a educação laica, ela, ela é, ela não opera com a transcendência, mas ela opera com os conceitos de bem e mal, de premiação e de punição, e de uma lógica disciplinar, ela é hierárquica, ela tem uma ideia de hierarquia, você vai ganhando mais estrelinhas, você vai tendo mais premiação, mais confiança, ou você vai tendo mais punições, e, de qualquer maneira, o objetivo básico é enquadrar a multiplicidade dos seres nesse esquema dualista básico. Isso eu vou chamar uma certa prática da disciplina. o que que acontece ao se passar para o século XX, ao ganhar corpo, uma outra episteme que ela é do afeto, ela é da educação por amor. Como você educa? Você educa bem quando você ama, você ampara aquele ser, você acolhe, você beija, você abraça, você conversa. Então, esses nomes são caros a nós, né? A gente muda de cosmovisão, de Weltanschauung, a gente vai para uma ordenação onde, se eu amo, eu escuto, eu dialogo, o outro compreende, a gente está na arena democrática do debate, e meu filho, claro, mamãe, vou comer verdura, sim, porque me faz bem, tem vitamina, ótimo. Ah, sim, compreendo que devo tomar banho todo dia, irei então para o banho. Ah, sim, farei essa lição, ok, porque a gente está criando um outro espaço democrático, é um outro espaço de relacionamentos intersubjetivos que não são pautados por uma disciplina que seria fria, ou que seria essa lógica de prêmio e punição. A gente vai numa troca que vem junto com essa idealização da infância, onde a gente pode construir ao mesmo tempo um espaço coletivo de prazer. O próprio espaço familiar, o espaço escolar, ele é regido sobretudo por uma dinâmica que o Freud chamaria de princípio do prazer. A gente pode, através do universo lúdico, de prazer, de fantasia, a gente vai, aos poucos, inserindo o princípio da realidade. A gente vai construindo devagarzinho, a gente vai criando e tecendo o fio do limite. O limite, ele vai se revelar por si mesmo nas nossas trocas dialógicas. A gente se respeita, a gente se ama, então a gente vai descobrindo junto como é que funciona. Por exemplo, vamos pensar a cama compartilhada ou a amamentação, né, por demanda e pelo tempo que se queira, a gente vai sentindo o que o outro quer, a gente vai podendo escutar, vai tendo, né, uma, como a gente diz, livre demanda. Vocês estão percebendo que isso tem conexão com aquilo que eu colocava lá no início, né, da infância, a gente, a modernidade, sobretudo a gente, na pós-modernidade, a gente construindo o campo da infância como um campo do lúdico, do prazeroso, do feliz, livre demanda. É muito interessante essa construção, esse imaginário de infância. só que, agora eu vou dar um salto, só que temos um problema e acho que seria bem importante a gente assumir isso e a gente refletir sobre isso. Qual é o nosso problema? Como é que a gente vai exercer o limite propriamente dito diante desse imaginário de puro prazer e de livre demanda, que é uma projeção narcísica do nosso próprio ideal de felicidade, de alegria, de não limitação, de berço esplêndido, essa ideia de completude, eu e outro, eu e barriga, bebê, uma idealização desse lugar sagrado do êxtase, de todo lugar, de uma alegria muito mercadológica, né, o imaginário que está realmente ancorado em imagens concretas, fetichizadas, que circulam nas redes, também nas revistas, também nos livros, também nos discos, nas vitrines, nas peças publicitárias, é um universo de muita, ele é pleno de felicidade, qual é o problema? com todas as letras aqui, por isso que eu quis guardar minha resposta para o final, o problema é que não funciona, o problema é que isso é uma construção imaginária, o problema é muito simples, é falso, não é isso a infância, a infância é sofrimento, a infância é dificílima, é muito difícil crescer, é muito difícil compreender, peraí, como é que é isso? Tem eu e tem outro? Como assim? Eu não sou o centro do universo? Eu não estou numa posição egocentrada? Não, vou fazer força para continuar, me dá, me dá, eu quero, eu quero, birra, só que aí, se a gente teria uma fase mais ou menos natural de birra, adolescência na infância, uns dois, três anos, estou compreendendo que a alteridade existe sim, e o inferno são os outros, embora seja também o paraíso, mas enfim, se eu estou com esse sofrimento, se isso é ferida narcísica, como é que eu vou conseguir subjetivar isso? Como é que eu vou fazer o luto disso tudo se eu estou dentro, eu, criança, estou vivendo num certo sistema imaginário e simbólico, onde os próprios pais querem me ajudar a ficar aí mesmo, a permanecer nesse lugar imaginário de alegria, prazer e felicidade, porque eles próprios gozam com isso, eles próprios se projetam nessa infância, dá para perceber que aí fica complicado? Dá para perceber que seria esperado sair do controle? não ter controle algum? Não conseguir mais exercer uma função mínima de limite, de corte, como diria Lacan, um corte, um limite, um nome de pé, um nome do pai, num, na dupla acepção de nome, transmissão simbólica do nome, a filiação e o não, e o não, não, você não pode tudo, porque existe o outro, porque a completude não existe, a imaginária, porque o falo é uma construção partilhada, também não existe, não é o pênis, não é a mãe, não é o dinheiro, não é nada, então, por que que a gente não consegue pôr limite afinal, que a gente tem um duplo problema, a gente não suporta, e aí, esse narcisismo dos pais projetado sobre o objeto sagrado, e fetichizado filho, ele não suporta sair do lugar dessas duas, dessa dupla base desse narcisismo, se eu vou colocar muito limite, eu vou ficar chato, eu não quero ser o chato, eu não quero ser a chata, eu não quero ser a mãe chata, não quero ser a tia chata, eu não quero ser o pai chato, eu não quero ser o professor chato, eu quero o que? Eu quero ser amado, eu quero ser amado, então, esse é o desejo oculto de todos os adultos da nossa cultura, a nossa cultura, ela está construindo adultos profundamente infantilizados, que tem uma demanda de amor infinita, e que estão transmitindo o que para as crianças? justamente esse lugar de o que você tem que querer é ser amado, é uma demanda de amor, como diria Lacan, ou como diria Ronet, é uma luta por reconhecimento, o que a gente quer? A gente quer reconhecimento, a gente quer ser amado, quer ser reconhecido, quer que o outro venha com seus lindos bracinhos, mamãe, mamãe, papai, papai, e que eu seja para sempre ver o sorriso dessa criança me amando. Então, olha que jogo especular, ultranarcísico, eu amo o seu amor por mim, eu amo no seu olho o reflexo da sua necessidade, da sua admiração e da sua alegria quando está comigo, por isso que eu vou ceder do meu desejo, por isso que eu vou passar horas com você, por isso que de alguma maneira eu vou me enroscar nas coisas que eu tenho que fazer e nas demandas que você me exige, e cada vez menos eu vou saber dizer, não, agora não, agora acabou, não, não pode falar assim, não pode me tratar assim, porque se você só diz isso quando você está tranquilíssimo com o seu lugar de sujeito, você não precisa desse olhar de admiração do outro para você existir, e você pode suportar inclusive o ódio do outro, inclusive o ódio do seu filho, você pode suportar que ele diga, você é chata, você diz, chato ou não, vai dormir, chato ou não, vai tomar banho, e sim, vai comer verde, sim, vai comer verde, não tem condição você ter 3, 4 anos, ser uma criança com 3, 4 anos, ou 8, ou 15, e não comer coisa verde, isso não é bom, isso é um sistema muito complexo de milhões de anos com o ser vivo que precisa de uma sofisticação de vitaminas, e é para comer, e é para se lavar, e é para sair desse computador, enfim, você tem que estar tranquilo com o seu lugar para suportar a fissura nesse estelho narcísico, e o outro lado desse corte que você pode sustentar é abrir mão da sua própria projeção igualmente narcísica idealizante da infância, por que que você não barra o outro? Porque você goza no lugar que ele goza, você se projeta naquele ser que pode tudo, que está vivendo o momento mágico da infância, que está vivendo a potencialidade da adolescência, que está descobrindo o mundo na puberdade, na juventude, e que a gente está aumentando, né? Vocês perceberam que se a gente for, né, se a gente fizer a conta aqui, né, aí a primeiríssima infância, toddler, aí vai indo, enfim, já deu uns 30 anos, a gente está sustentando essa fantasia do ser em formação, que não é bem uma fantasia só, é uma realidade, a invenção da infância na modernidade, eu mesmo abri por aí, sim, somos seres em formação durante um bom tempo, só que a gente está estendendo muito, a gente está fetichizando isso e usando um elástico aqui para fazer isso, viver umas três décadas, você vive daqui a pouco 30, 40 anos como criança, como aquele que vai fazer as suas estripulias na vida, bater cabeça, montar um negócio, falir, perder o dinheiro, voltar para a casa dos pais, fazer um mochilão com 40 anos, estou em crise, peraí, me dá, me dá uma ajuda, me dá uma mesada, me empresta alguma coisa, ou os pais, ou uma figura substitutiva, muitas vezes que é o Estado, para quem você pede, que tem que te cuidar, que tem que te ajudar, que tem que te amparar e de alguma maneira te sustentar, então, o que a gente está falando? A gente está falando, e aí vou me encaminhando para o fechamento, a gente está falando de um grande luto, de uma grande elaboração de uma perda simbólica de um lugar de uma projeção equivocada. Essa projeção toda, narcísica, idealizante do campo do outro, do infantil, a gente deveria começar a se despedir disso, né? A gente, enfim, a gente poder falar tchau, para essa ficção de felicidade, essa ficção de alegria, êxtase, prazer e o campo de um lúdico, a gente deveria começar a encarar a realidade, e eu acho que essa pandemia, essa quarentena, essa convivência, né? Que, na verdade, é uma convivência forçada, é uma hiperconvivência, como eu chamo, essa hiperconvivência nesses tempos de pandemia, ela revelou pra gente tudo isso que eu fui colocando de uma forma mais abstrata e mais ancorando, né? Fazendo uma ancoragem subjetiva histórica também, né? Da evolução, do desenrolar dos processos subjetivos nessa modernidade. Então, hoje, 21, a gente, se a gente tinha dúvida de que a gente tava idealizando isso, agora a gente viveu na pele, né? Agora a gente viveu. Agora as situações estão mais fora do controle e mais difíceis e mais complexas pra gente poder dizer onde foi que eu errei. Onde foi que eu desenhei um imaginário de realidade que não condiz com a minha vivência, com a minha vivência concreta de todos os dias. Quando eu conseguir fazer esse luto de fato, aí eu acho que a gente vai conseguir ter esse, né? Ter essa segurança, tranquilidade pra exercer os limites, os diálogos também, a própria disciplina de uma maneira mais interessante, mais rica, mais produtiva. Fica aqui o convite. É isso que eu tinha pra trazer pra nossa conversa. Muito legal, muito obrigada por tudo que você falou. O mais bacana de tudo é que você construiu do começo ao final e aí foi virando uma historinha e você vai se reconhecendo nela, porque é super importante a gente se reconhecer, abrir esse escudo pra entender essa questão, né? E você foi falando e realmente agora você concluiu e chegou a algumas questões. Já tem até pergunta aqui da audiência pra você, mas eu quero fazer eu algumas perguntas. Teve uma coisa que você falou e que eu acho que a gente recebe muito na Paz e Filhos que é um dos pilares da dificuldade na parentalidade, que é ter a DR com o filho versus impor o limite, né? Até que ponto a gente faz a DR e até que ponto eu tô impondo o limite? E você colocou muito isso, mas quando você fala assim, vai comer o verde pronto, acabou, eu sou chata, mas é hora de dormir, mas na prática isso não é fácil e é importante a gente reconhecer que não é fácil. E o que a gente precisa ter nesse momento? Como que a gente pode buscar na gente, na nossa essência, dentro dessa infantilidade que você falou que às vezes a gente ainda tá vivendo e estendendo? Como que a gente pode trabalhar isso? Olha, eu não vejo saída a não ser a gente realmente quebrar o espelho do nosso próprio narcisismo. Não tem outro lugar. A gente vai quebrar o espelho nessa dupla acepção. Uma é tudo bem, o outro não precisa me amar o tempo inteiro, né? Eu não sou amável. A função aqui de mãe, de pai, de... a função parental, vamos chamar assim, ela não pode estar apoiada numa demanda de amor. Não pode, senão não vai funcionar. E segundo, eu vou fazer o luto do que eu suponho que seja o seu prazer, o seu gozo. Senão eu vou misturar, eu vou me misturar. Eu começo falando, ó, come aí, pronto, acabou, e depois você reclama, você argumenta, não, mas eu não gosto, eu gosto tanto de chocolate, eu gosto tão mais de doce, aí você fala, aí tá bom, vai. Por que você fala, tá bom, vai? Porque no fundo, você tá identificado com aquele ser, você tá identificado com aquela criança que quer o que ela gosta, quer o que é gostoso. Então, a gente tem que quebrar, não tem saída a não ser quebrar as nossas próprias projeções idealizadas sobre a gente mesmo e sobre a infância. Agora, uma palavra sobre DR, que é uma muito boa, conversa, que é a seguinte, eu não diria pra gente ir numa disciplina, uma lógica disciplinarizante, autoritária, pronto, acabou, e vai na porrada, de forma nenhuma, meu trabalho é totalmente dialógico e trabalho com a palavra, sem dúvida, mas o excesso de palavra aqui, essa falação da DR, gente, não funciona. isso não funciona em relação amorosa, isso não funciona no sexo, isso não funciona pra educar, não funciona pra dar aula, isso não funciona nem no enquadre clínico, isso é, inclusive, pequeno parêntese aqui, isso é, inclusive, uma virada muito importante que o Lacan operou nisso que veio a se chamar campo lacaniano, né? Não fica naquela DR infinita de uma interpretação infinita, o próprio Freud percebeu, você pode ficar no blá 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 e falando como é, mas você não muda, sabe aquelas terapias infinitas, você fica dez anos falando e você sabe, ai, todos os seus limites, todas as suas coisas e vem na sessão e fala, 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 muda uma linha, você não desloca a posição, então a DR muitas vezes é uma falação infinita só pra você ficar exatamente no mesmo lugarzinho que você sempre esteve, você pai, você mãe, você criança, você irmão mais velho, você irmão mais novo, então eu diria menos DR mais atitude, só que é uma atitude que ela não é violenta, ela é com autoconhecimento, ela é refletida, ela é refletida, é isso que a gente chama na técnica de manejo, né? Mais manejo, mais ato no sentido de qual é o manejo pra essa situação, como você vai mesclar um tanto de simbólico, um tanto de fala, um tanto de ato, um tanto de realidade, esse é o desafio, aí a gente, né, a gente consegue em três minutos, mas fica a dia. também é o que você tá falando, e existe uma receita pronta, né, não dá pra gente também passar uma receita... É pra Zocasmo. É. Agora a Giovana mandou uma questão que eu acho que muitos pais aí devem sofrer, ela mandou assim, sinto que meu filho é muito inseguro e me sinto culpada por isso, queria poder ajudá-lo de alguma forma, tem alguma coisa que eu posso fazer pra ele ter essa autoconfiança ainda mais apurada, assim, mais forte? Essa é uma pergunta muito boa, né? Isso, eu, é assim, acho que complementa muito do que eu tava trazendo dessa invenção da infância, né? O que que é a culpa? A culpa é, poxa, é um tema gigante, mereceria outra grande palestra, com certeza tá me dando, até Giovana, uma ideia aqui pra fazer, acho que eu vou propor uns cursos, alguma coisa sobre isso, porque a gente está de portas abertas aí pra você falar sobre culpa, então, até fora do seminário, portas abertas pra gente falar de culpa que a gente fala quase todo dia. Ah, então, então, porque, porque que culpa vem junto com o sujeito moderno? É quase um apêndice, né? Se tinha culpa, vamos dizer, a culpa transcendental, ah, eu pequei, então Deus tá me punindo, o que que eu fiz? Às vezes você nem entendia, então, mas se tem punição, você se pergunta, onde foi que eu pequei para que tenham as sete tragas, por exemplo, o que que o povo fez, o que que eu como indivíduo fiz, então, a gente sempre tenta estabelecer esse elo causal entre um evento e a minha participação nesse evento. Quando a modernidade diz, olha, você se inventa a si mesmo, não é porque você é o filho do rei, você tem que ser rei, Hamlet, você pode escolher, não é porque você é o filho do ferreiro que você tem que ser ferreiro ou seu pai empresário tem que seguir na empresa, a modernidade amplia o leque e você escolhe o seu caminho, só que qual o corolário disso? Se você desenha o seu caminho, você é responsável por ele, é o liberalismo, a lógica liberal, ela é inevitavelmente culpada, quanto mais livre você é, mais responsável você é pelo que você construiu da sua própria liberdade, da sua própria escolha. Então, a mãe moderna, o pai moderno é sempre culpado. É verdade isso e é falso. Por quê? Porque você é responsável por cada micro escolha que você faz na forma de educar seu filho, mas ele também é o sujeito e não tem essa relação direta entre o seu caminho subjetivo, a sua invenção de um sujeito materno, no caso, e a resposta do outro. A gente faz essa relação, a culpa, vou usar essa palavra, eu gosto mais da palavra responsabilidade. Você é responsável pelo que você fez de você, não pelo outro. Ah, mas eu sou a mãe dele, eu fiz, ele... Escuta, isso é narcisismo de novo. Você está vendo como a gente é narcísico? O outro é o fruto da minha obra. O outro é minha obra. Não é. Não é. Mesmo teu filho, mesmo tendo um dia de vida, ou seis meses, não foi você que fez. Não foi você que fez. Você contribuiu em grande medida? Sim. Eu diria, vamos escutar qual é a situação, caso a caso, vamos ver qual foi sua posição, qual é a posição do outro, sim. Mas ele é um outro sujeito, ele é um ser também. Então, primeira dica para saber disso, diminua, desinfle a culpa, porque ela também é excesso de narcisismo. Ela é excesso de responsabilização. Por que que o outro tem insegurança? Em grande medida, também porque a gente está inseguro, que foi o que eu acabei de colocar. Se a gente está na demanda de amor, junto com a projeção de um ideal de alegria e felicidade no momento sacro santo da infância, está tudo errado. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Como ter segurança num enquadre que é falso? Não existe. não tem como sair disso. Não tem como sair. Porque você só vai estar seguro se você suportar um lugar de não pleno prazer, de não pleno amor, de não plena idealização. É só isso. E que é simples. É mais fácil viver assim. Isso, inclusive, é um grande avanço clínico, né? É mais fácil você viver num universo menos idealizado, menos pesado. Sim, pra ser feliz. E agora eu quero que você me prometeu que falaria tudo isso e me responderia no final. A gente está chegando pro nosso final aqui da conversa com a Maria Homem. O que é a tal da felicidade pra você? Ó, então vamos separar. Você viu que eu respondi no meio, né? Você ouviu nas entrelinhas e eu até dei uma provocada, né? Assim que a gente imaginariza muito um universo com essa tal de felicidade. Uma felicidade, uma alegria que estaria na infância, na casa, na família, no clube, na viagem, até na escola. A gente conseguiu no século XX inventar um modelo de escola que seria aprender brincando, né? qual é a grande motivação quando você gosta, o que você quer saber, né? A ideia de tirar os currículos da escola. Então, essa ideia de um campo de felicidade, cujo protótipo, inclusive, é o infantil, é a infância, é o lúdico, é um brincar, essa cultura do entretenimento, é toda essa infantilização, adolescentização, né? Porque é uma infância erotizada que a gente desenha. Essa tal da felicidade, dessa maneira imaginária, eu vou te falar, não me seduz em nada, não me engana. Essa tal da felicidade, desse jeito, não me engana. Trabalho todos os dias com inúmeros testemunhos de que isso não cola. Então, isso é a primeira coisa. Esse é o grande luto pra gente fazer. Essa tal da felicidade nesse sentido imaginário. Agora, eu dou uma chance, eu dou uma chance talvez pra mim mesma, não sei, eu dou uma chance pra gente, eu dou uma chance pra o que pode ser a vida, mas eu gosto de voltar lá pros clássicos, eu gosto dos gregos, de uma palavrinha em grego pra felicidade, que eu falei num congresso mais ou menos recentemente, que é uma palavra que é eudaimonia, que ela é de difícil tradução, mas o meio dela tem daimon. E eu, eudaimonia, é você estar em harmonia com o seu daimon. Que o daimon é um, a gente poderia traduzir por um demônio, mas é um espírito, é um sopro de vida, é aquilo que te anima, seria algo próximo da quase uma pulsão freudiana, o que que é o seu desejo? Eu vou traduzir mais ou menos por aí, o que que é profundamente aquilo que te move? Qual é o desejo que te impulsiona? Onde você goza? O que você gosta? Você mesmo? Não o que o mundo acha que se deveria querer, não o que fica bem na fita, não o que dá dinheiro, nada disso. Qual é o seu daimon singular? O que te faz vibrar? Se você sabe isso, se você tem a coragem de se minimamente trançar com isso, eu diria que é uma posição possível para algo próximo desse feliz. Muito bom, eu gostei muito da sua resposta e eu me identifiquei bastante com ela, estar em harmonia com o que nos faz bem, que é o nosso desejo, mas o nosso realmente, não dos outros. Eu gostei muito, Maria Homem, muito obrigada por estar aqui no seminário da Pais e Filhos, é uma felicidade imensa, a gente veio conversando há um tempo e realizar isso para mim é uma felicidade a gente concretizar as suas palavras aqui para tantos pais e mães que precisam ouvir, mandaram muitas perguntas, claro que não dá para a gente ler todas, mas eu te agradeço imensamente e portas abertas aí na Pais e Filhos para você. Muito obrigada, então, bonito trabalho, boa sorte aí no projeto e vamos seguindo, né? Vamos continuar aqui, a tarefa é impossível. É isso aí. Maria Homem, obrigada, até mais, viu, a gente vai se falar, um beijo. beijos, até. Obrigada.